E aí, guys! Ito Keseira na área trazendo pra vocês mais uma eBlade Sunstorm Insurgency. Guys, esse modo aqui é um modo um pouco diferente, tá? Esse aqui é um modo hardcore Checkpoint Surgeons. São oito players capturando objetivos. Você pode ver, não tem marcação, mano, no mapa. Não tem nada, nem dos aliados tem marcação. A gente tem que capturar os pontos e defender os pontos durante um determinado período de tempo, né? E se você morrer, você não volta enquanto o seu time não capturar um ponto. Se o seu time não capturar um ponto e todo mundo morrer, vocês perdem um round. A gente tem que fazer tudo de novo. Mano, é bem mais dificilzinho esse daqui, mas é bem daorinha também. Eu curtindo bastante esse modo aqui. É um modo co-op, novamente como eu falei, contra bots, né? Então, mas os bots não são tão bobeirinhos não, mano. Os bots são sinistros. Uma coisa também, cara, nos vídeos que eu posto com o Team Sun, geralmente a galera vem perguntando aí. Pô, o que tem servido BR e tal? Eu tenho um jogo, mas eu não consigo jogar. Guys, o que a galera comenta nos meus vídeos aí, tá? Então, vou falar respondendo aí de acordo com o que a galera comenta nos meus vídeos, né? Que é o que eu posso opinar, né? É, o pessoal fala bastante que depois das seis, tá ligado? Oito da noite, tu acha a partida assim de surge, assim, mano. Mas antes disso, é difícil durante o dia e tal. Mas depois das seis da tarde, oito da noite, acha a partida assim de boa. Capturamos, agora a gente tem que defender. Então, fica aí. É porque eu não jogo no servidor BR, então eu não tenho como dizer, né? Pra ajudar nessa, guys. Mas... É isso. Respondendo que a maioria comenta aí. Ó, tem um carro vindo aqui, mano. Caralho, o carro veio ali, mano. Boladíssimo atirar na gente. Vou botar a máscara. Como é que eu boto a máscara mesmo? É o B? A gente aqui capturou, a gente vai ter que defender, mano. Aí os inimigos são um pouco mais resistentes que o normal. Ou seja, eles são um bote, mas a gente não quer dizer que eles morrem fácil por conta disso. Na verdade, eles têm mais armadura do que o normal. Não vai vir mais ninguém, não. Capturamos, agora a gente tem que ir pro próximo ponto. Nem os pontos de captura tem marcação, mano. Isso que é foda. Não atire em mim, mano. Tem que ir, tá ligado? Estilo tático. Estilo... XZ grupo predador, mano. Mas os caras jogam tudo no tático. Você pode ver, ó. Os caras vão devagarzinho. Não vai gerar o rushando. Os caras tão ligados aqui. Não é só porque é bot que... Os bots não são tão fáceis, não, mano. Ah, que susto, mano. Valeu. O cara me... Eu dei um TK no cara sem querer. Ele me deu um TK de propósito. Eu também só um tiro do bot e morri. Porque eu já tava com sangue na metade. Da hora você, mano. Da hora você. Da hora você. Da hora você. Foi sem querer eu TK em você, mano. Mas beleza. Eu esqueci que a gente tá de insurgente e não de soldado. Ele deu um tiro nele, mano. Final automático. Ah, e se você morrer, você volta sem loot, tá? Se você morrer, você volta com uma... Com uma M24 na mão. Né? Single fire. E tu tem que se virar, mano. Eu só vou spawnar quando eu acabar os 10 segundos. Ele se a gente conseguir capturar. Eu poderia também pegar só o meu loot ali no chão. Aqui, ó. Ainda tá aqui. Se o meu loot não tivesse aqui... Aí eu tava fudido. Ah, não. Tava não. Já sumiu já o meu loot. Enfim. Mas eu posso relutear na caixa aqui, ó. E aí o loot aparecendo. Ah, não. É aqui. Tava aqui o meu loot. Mas esse loot é aleatório, tá ligado? Essa caixa aqui, ela não aparece todo o tempo que você captura. Ela aparece duas vezes apenas. Dependendo do mapa. Tem mapa que tem quatro ou seis. Esse aqui são oito, mano. Esse aqui são oito pontos de captura. Esse aqui é longo. Então, nesses oito pontos de captura, vai aparecer duas caixas. Apareceu uma agora. Então, vai aparecer mais uma daqui a pouco. Ou então, se não, só no último ponto de captura vai aparecer a caixa. Caraca, tem um sniper aí, mano. E os catars tomaram uma só. Os dois caras tomaram uma só. Caraca de sniper, mano. Maldito. Tá vendo, ó? Os caras vão, ó. A galera tá ligada aqui. Mas esse mapa aqui até que eu conheço. Porque esse mapa aqui é antigo. Eles tão olhando em cima. Eu vou olhar na frente. A gente tem que nascer. Acê ali. Mas tá vendo que da hora. Os caras vão tudo na maciota mesmo. Jogando no tático e tal. Isso é muito legal, mano. Porque realmente é um modo, mano, de teamwork, mano. Deu bem. Caralho, mano. Metralharam o cara. Ó. Pegamos a C, mas tem gente aqui. Caralho, maldito de bazuca, mano. Tá vendo? Que eu falei que os caras não são fáceis. Mano, vira no silênciozinho, tá vendo? Mano, ó. Isso é foda, mano. Esses bots não são qualquer bot, não, mano. Confira. Irmão, se tu ficar em cima, eu fico embaixo. Pegamos a E. Pegamos a D. Pegamos a D. Nossa, até que foi fácil. Ó o cara ali. Até que eu tô dando sorte de pegar uns caras que não estão reagindo tanto, mano. Vou jogar o Ted Monk ali. Tá auxiliando a nossa passagem. Peguei. Mano, adoro esse jogo por causa disso aqui, ó, mano. Não tem essa de parede, mano. Metalzinho. Mano, a balavara. Não tem essa. Caraca, ué. Eles ficam assim, mano. Na maciota. Esperando que eu dê uma bobeira. Vamos lá. Vamos lá. Ei, gente. O que é isso? Vamos lá. Eu ia passar ali. Eles estavam saindo na porta, mano. Estão tudo nessa casa aqui, ó. Boa. É lá? Acho que é lá. Não tem muita gente não, mano. Se morrer, não volta, mano. Baixou pra me atirar, mas eu... Atirei e saí da linha... Outra aqui! Maldito. Quase me pegou. Preciso me rilar. Esperar passar a minha... Pegar a magia. Agora tem que defender, mano. Os caras estão todos em cima. Como é que eu faço pra subir com eles? Eu quero subir com eles também. Tá aqui embaixo do solo, não. Deve ser aqui. Acho que os caras estão vindo aqui. Cudeu. Cudeu já. Não vai dar pra subir, não. Queria recarregar meu cartucho. Se eu carregar, eu quero carregar, guys. Onde eu carrego? A gente tem que defender, mano. Dois minutos de defesa. Cada um defender um ponto, é isso aí, irmão. Dez segundos. Pronto. Boa. Mano, esse moduzinho é muito da hora, velho. Serão muito bem-vindos. Espero que vocês tenham curtido, guys. Se vocês curtiram, não esquece de se inscrever. Deixar aquele like. É isso aí, velho. Muito obrigado. Até a próxima. Fui. Fui.